Olá! Estamos no nosso terceiro e último vídeo aqui com a presença de Drica do canal Que Tal Viajar? Do site também, né gente? É que a gente fala canal porque a gente tá aqui no YouTube, mas na verdade ela tem um site que fala sobre viagens ao longo do mundo aí, é muito importante, depois se você ainda não conhece, dá uma visitada, eu vou colocar o endereço não só do canal dela aqui em cima e daqui a pouco também vai aparecer o endereço do site dela pra vocês conhecerem. Se você ainda não assinou o nosso canal Viajar Correndo, todo dia eu encho a paciência de vocês, né? Porque a gente tá no VEDA, vídeo everyday em April, então todos os dias eu estou aqui falando pra vocês, não deixem de assinar o canal Viajar Correndo que aparece aqui no cantinho. É isso então. Então a gente já fez dois vídeos com a Drica do que tal viajar. O primeiro deles, ela falou sobre a viagem marcante dela pra Argentina, se você ainda não conferiu eu vou colocar o link aqui também. E o segundo deles, são vários links, e o segundo deles foi o vídeo sobre a França, Paris, a viagem que ela queria muito depois de assistir a um concerto pelo Bicentenário de Paris, mas essa história vocês também conferem no outro vídeo que ela apresentou aqui pra gente. Hoje, agora, neste momento, ela vai falar sobre a última viagem que marcou o coração dela, que foi quando ela foi pra Irlanda participar de um intercâmbio. Que experiência fantástica. Fale sobre isso, Drica. Mas antes, deixe-se voltando, no caso lá que eu atorreei, voltando rapidinho. Eu fiz até um, eu escrevi um texto sobre essa minha experiência na Irlanda, da minha primeira viagem para Paris. Então se vocês também quiserem conferir. Beleza, eu colocarei aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem esse texto sobre Paris. E vou colocar também no outro vídeo por garantia, porque assim vocês vão ter desculpas pra dizer que não sabiam onde estava o texto. E vão poder conferir. Então fale sobre a Irlanda. É, é assim. É, sempre tinha vontade de fazer intercâmbio. E sempre. Deve ser uma experiência maravilhosa. Vários motivos. Você já fez? Nunca. Ah, já falei. Nunca. Vale a pena. Já falei isso para a gente fazer. Aliás, assim, ter experiência de morar fora do país é demais, sabe? Deve ser fantástico. É muito gratificante, abre muito a mente também, como já falei no vídeo, lá de Buenos Aires, quando eu viajei pra Argentina. É demais, assim. Ainda mais quando você passa mais tempo. Sim. No caso, como eu passei. Eu passei na Irlanda, foram... A experiência total, ela durou oito meses. Caramba! É. Muito tempo. É. Hoje eu sinto saudade, viu? Assim, não sei, né? Se eu pudesse voltar um tempo, eu queria ter ficado um pouquinho mais. Não dava tempo pra ficar um pouquinho mais. Na época, eu poderia ter ficado um ano na Irlanda. Ah, é. Por causa da... Do visto? Do visto. Ah, tá. Vai pra permanência de ficar um ano. Só que aí eu... É um visto especial, né? Isso. Mas foi um visto pra quem vai pra Irlanda fazer intercâmbio. Entendi. Você passa seis meses estudando e os outros seis meses você é livre pra trabalhar na Irlanda. Oh, legal! E fica lá, né? Aí, se você quiser renovar, você até pode renovar. Quando eu fui, porque a regra agora mudou, porque na época que eu fui, que fui em 2015, a regra era de um ano. Você ficava seis meses, você tinha o direito de trabalhar e mais de seis meses também você tinha, depois desse período, você também tinha o direito de trabalhar. Tipo, eram 20 horas semanais. E aí, no caso do intercâmbio, foi o seguinte, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, desde novinha. Mas na época, assim, por vários motivos, ou motivo financeiro, ou porque sempre deixava pra depois, sempre aconteceu algum imprevisto, eu sempre deixava pra depois e foi deixando pra depois até que em 2015 eu resolvi que eu queria fazer esse intercâmbio na Irlanda. Na época, eu pesquisei vários países e decidi pela Irlanda. E o país é fantástico, assim, a experiência que eu tive na Irlanda é fantástica. O país é fantástico, os irlandeses são super simpáticos, são super educados. E foi demais, assim, não tem muito o que falar. Aí, o tempo que eu fiquei lá, né, eu aproveitei também, eu estudei. Pra conhecer. E aproveitei pra viajar pelo país. Então, aí, conheci um pouco de Dublin, porque na realidade eu não fiquei na capital. Mas você tá de onde? Fiquei na cidade de Nimerick. Nunca nem ouvi falar, gente. Que é na costa oeste da Irlanda. Então, aí eu fiquei em Nimerick. E por quê? Porque Nimerick era, assim, o custo de vida mais barato, aluguel mais barato. Porque como eu fiquei esse tempo todo, eu tive que alugar um imóvel. E na Irlanda era tudo muito mais caro, bem mais caro. Na capital. Na capital, no caso. Na Irlanda, não. Em Dublin. Na Irlanda é Dublin, é Limerick. Outras cidades. Outras cidades. Aí eu optei por Limerick. Fiquei lá, é uma cidade menor. Mas, sabe, a parte cultural lá é bem grande também. Não é igual Dublin, que sempre tem eventos constantes, contínuos. Mas Limerick é uma cidade mais pacata. Mas, mesmo assim, tem atividades culturais. E foi ótimo, porque tem contato com o crescimento. Conhecimento, conhecimento no idioma. Eu melhorei muito o meu inglês quando eu fui pra lá, que eu tinha muita dificuldade na parte do listening. Aí agora eu tenho mais facilidade. Eu ainda continuo estudando. Você não pode parar de estudar. Não vamos. Até porque eu tenho um blog em inglês. Super legal. Aliás, esse da Experiência em Paris está em inglês. Tudo bem. No português. Tudo bem. E aí, eu não escrevi no que tal viajar. É Jolly? É Jolly Along. Isso. Vou colocar também aqui embaixo o link, hein? Esse, no Jolly Along, é justamente a experiência que eu tive na Irlanda. Não tem muita coisa, assim, de experiência de diária na cidade, no país. Mas tem alguma coisa, de algumas atrações, tipo, as atrações que eu fui, que foi Calçado do Gigante. Legal. Tem a... tem o Cliffs of the Moher, o Cliffs of the Moher. Tem ainda alguma coisa... Ah, sim. Um castelo que eu adorei, que ficava na cidade de Limerick, que é a principal atração da cidade de Limerick, que é o King John's Castle, que fica na cidade de Limerick. Tudo isso tá lá no Jolly? Tá. E aí, já que o Calçado do Gigante não fica na Irlanda. Ela fica na Irlanda do Norte. Ah, sim. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. E a Irlanda, ela não faz parte do Reino Unido. É, 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 é separado. É assim, Irlanda e Irlanda do Norte, que é um pedacinho mais de cima. Então, é independente. É um país independente, chamado República da Irlanda. Então, é isso. Aí eu fui, aproveitei pra viajar um pouquinho pelo país. Legal, legal. Isso. Eu acho que vale. Isso que eu ia perguntar. Vale a pena fazer o intercâmbio? Vale. Vale. É uma experiência fantástica. Vale muito a pena. Acho que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Um dia. Nem que fosse uma vez na vida. Nem que seja um mês. Nem que fosse um mês. Nem que fosse um mês, tem que fazer. Muito bom. Tipo assim, é... Quatro semanas de imersão. Tipo assim, é... Se a pessoa tá trabalhando, ah, mas não tenho tempo, eu tô trabalhando, não sei o quê. Pega as férias. Pega as férias. Gente, espero que vocês tenham gostado aí da experiência. Vou colocar, então, como eu falei, aqui na descrição do vídeo, vários links de tudo o que a gente foi discutindo ao longo desses três vídeos. Queria agradecer a presença da Drica aqui. Espero que você tenha gostado também dessa experiência. Gostei, gostei. Obrigada por participar do VEDA comigo. E é isso. Até amanhã a gente vem com outro vídeo, com uma outra temática. E é isso. Espero vocês aqui amanhã. Então é isso, gente. Um super beijo!